Música PNTL se rala a operação Bafat em Sira Nebe facilita a atividade de prostituição. Comandante PNTL município de Ili, Superintendente Sefi Orlando Gomes Ateten, Comando PNTL município de Ili, se orienta a Polícia Esquadra Sira, ou controla FATIN Sira Nebe durante disconfiar facilita a trafica humana para prostituição. O caso de Ili sempre é moço, mas eu tenho a inteligência que a Sira sempre busca a Ateten e Tuir, ou seja, eu tenho que fazer o processo, mas eu tenho que fazer o monitor, muito bom, mas eu tenho que fazer o nosso PNTL município de Ili. Mas eu não tenho a inteligência de gente, mas eu tenho que deixar de fazer o nosso PNTL município de Ili, porque eu tenho que fazer o nosso PNTL cautelação. e a Comandos Municipais para continuar a monitorar o trabalho. O caso de Siranebem sempre é muito importante e o público sempre questiona o caso de Sirane. Mas nós estamos a monitorar o trabalho para que nós não podemos identificar os problemas de Sirane. Nós estamos a monitorar o trabalho para o trabalho de Siranebem e nós estamos a monitorar. Quando nós estamos a identificar, nós estamos a fazer medidas, a fazer isso. Orlando Atután, Polícia Nacional Timor-Leste, sei lá, controla o cidadão Siranebem, hambriquia da Alanginin, o de halo a atividade de prostituição, tamba lei leiha. Maibê, bem que a polícia identifica a minoridade envolve a atividade de prostituição, sei lá, o atuação, o de processo a atuar lei. Antes, confissões religiosas Siramos preocupa, tamba atividade de prostituição, Siracontínua buras e arrelaram. João Carlos Marito da Costa, XMN.